Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos, olha nós aqui de novo, hoje dia 22 de maio de 2024, acabei de chegar, vou preparar uma trainha aqui, vamos ver se nós pegamos curimba né, tem muitos amigos perguntando se está sendo curimba ou não, então vou fazer uma pescaria aqui e hoje eu vou usar as duas iscas, aquela massinha que eu faço né e milho, então vem pedir a deus que abençoe cada lar que é da família, aquele que gostar do nosso conteúdo se inscreva no nosso canal compartilha com os amigos e vamos que vamos em, conto com vocês aí para fazer a família do rancho do Marcão crescer, tá bom, acompanha o vídeo final e vamos ver se nós pegamos algum bruto, vamos lá meus amigos meus amigos ó, preparei a massinha já né, agora vou jogar uma com milho, milho conserva e agora preparar outra aqui para começar, outra varinha com trigo, nossa massinha especial aqui, vamos ver o que vai dar aqui ó, eu tô usando uma linha, uma linha 30, 30, tamanho da vara, tô sentado um pouquinho mais para trás, uma vara um pouco mais comprida, uma mais curta, por quê? Por causa que a água tá muito limpa né, assim a minha ave pode dar mais resultado, se eu ficar lá, já tá briscando lá já ó, uma curtinha, vamos ver se eu vou conseguir dar uma, uma fisgada ao vivo aqui, tá bem manhãozinho, acabei de chegar, enquanto isso eu vou traindo as varas aqui, e vamos ver o que Deus vai preparar para nós né Ô meus amigos, olha o primeirão aí ó, acabei de chegar, peguei umas duas fisgadas, mas agora ó Olha que delícia gente... Calma... O piaparona bonita em... Dá uma olhada meus amigos... Dá uma olhada também essa bruta aqui... Olha só que delícia gente... Como Deus é bom com a gente né, hoje é 22 de maio 2024, gente isso aqui eu quero oferecer para todos os inscritos do canal que sempre participam com nós em todos os aspectos nas rifas, em tudo vai para a vida, vai e foi para a vida, meus queridos também gostei de aproveitar também e falar aquele amigo que quiser participar da nossa rifa concorrendo a três dias de pescaria com nós com o dia e do café da manhã, almoço e jantar e pozo, ó quebrou meu zó e mais uma faca picanhê e duas camisetas do Rancho do Maracão né, só me chamar aí no sinônimo que eu deixo embaixo aí, que nesse número aí é onde eu adiciono as pessoas que querem participar no grupo nosso da nossa rifa, né o grupo só de participantes e aquele que ganhar e escolhe a data de pescar com nós tá bom, vamos atrás mais uns brutos aí, gente, já voltamos peixe pulando para tudo que é lado, gente olha que lindo fresquinho os pássaros cantando e uns peixinhos beliscando ali roubando a isca isso é bom demais amanhã eu vou pescar poitado lá descendo umas piraputanga o pessoal tá comentando que tá subindo um cardão de Piauçu aí algumas pessoas já desceram em cima pegaram uns pelo 4, 5 só grande então eu não tenho é se eu falar assim que é não de que tá porque eu não mas tá nesse trecho pra baixo aqui estão pegando bem não era pra não ter descido mas não muita correria esses dias em casa e não consegui sair mas vão ter que passar aqui vamos ver se eu vou puxar aqui olha, perdi gente perdi a corimba perdi, perdi, perdi tá bom demais peixe tem meus queridos peixe tem bastante vamos lá de novo vamos lá, vamos lá vamos atrás dos brutos já volto aí meus amigos olha aí olha só meu Deus do céu esse é monstro, hein rapaz vai arrebentar que delícia olha o tamanho dessa piapara, rapaz você tá doido o gigante olha que briga gostosa meus amigos briga, 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 briga ai olha gente, isso aqui, olha o tamanho dessa bruta olha o tamanho, olha o tamanho olha aí aí meus amigos, olha coisa linda, gente coisa linda essa massa não nega não né e aí, ficou bem ferrado aí, olha o tamanho dessa piapara opa, foi pra vida gente é igual que eu falo não sortei nenhum peixe no rio já peguei dois tô num lucro danado fora que escapou que a gente erra umas fisgadas também né mas isso aí vamos atrás demais, gente o que que eu falo a pescaria os outros falam Marcão, qual é a melhor data de pescar aí? gente eu não consigo falar não tem melhor data peixe o rio Miranda tem muito a questão é a paciência existência e perseverança né eu cheguei agora tô com meia hora de pescaria peguei dois perdi uns três né duas piapara bonita você viu a briga da vara a vara chega dobrou né então é só alegria, meus queridos peixe tem né aí se você olhar nos vídeos tudinho, as datas que eu venho falando todo dia tá bom agora pescaria sim tem vez até não peço que pague vocês vão e não pegam nada igual já aconteceu comigo e o rio é a mesma coisa né então deixa eu ir pro conversado e vamos de pescaria já voltamos meus companheirinhos, meus parceiros nos vemos meus amigos arrumei uma encrenca aqui mais uma aliás né olha só gente dá uma olhada nisso que briga é um piol sul meus amigos ou é outra piaparona daquela rapaz ó Jesus que delícia olha aí gente dá uma olhada nisso que maravilha meus amigos olha gente só a piapara boa e ela é a risca pegou por fora da boca dá uma olhada olha gente essa piapara foi pega alguma vez olha a machucadinha por cima você vai ver que está por fora aqui está vendo olha a importância de você pegar o peixinho e sortar ele você pode pegar um outro peixe igual de novo o mesmo né vai lá criança vai crescer vai para a vida vai dar liguei para o pescador isso aí eita Deus do céu mas isso é bom demais meus amigos agora essa aí eu peguei no milho meus queridos ó essa varona comprida o milho lá ó gente pegar o peixe é bom comer peixe é bom mas se você não for comer o peixe na hora sorta ele é tão gratificante gente Deus você não tem noção do que está falando né e lembrando sempre pegar o necessário para comer né está ativo para caramba gente fora esses galas que eu estou perdendo né e a piapara é um peixe bruto para poder para poder puxar nunca vi esse jeito ó já achou o lado novo vamos ver se vai correr ele já levou aí ó então peixe tem muito bora pescar bora fazer reserva bora participar das ifas e outro peixe é consequência meus amigos só não faço você estar na beira de um rio desse aqui ó curtindo uma natureza dessa uma paz ó os pássaros um ar puro aqui é o melhor lugar do mundo para você refletir um pouco né eu tenho o costume de falar que você no meio da natureza é o mais próximo de Deus você pode estar né porque você olha como que a perfeição de Deus é é muito gratificante gente vamos lá vamos atrás de dos brutos já voltamos vamos lá 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 perdi gente, perdi, perdi, perdi essa aqui pelo jeito era corimba na massinha vamos tentar fazer de novo vamos deixar aqui já achou de novo gente já comeu já comeu vai estar danada de ligeira gente ficou com a campainha menorzinha está aí embaixo do barco meus queridos essa uma aqui não sei o que é vamos lá quietinha já achou de novo carinho minhas amiguinhas para estar sentindo falta delas vou jogar um medinho para elas vem aí, olha como que é a massa o bichinho se sente protegido se joga uma medinho para os bichinhos olha lá, chega e come gostoso sai para lá negão o cachorro vem e espantou os cachorros acorram os pássaros, estava com menos milho que eu joguei ali se com isca está duro, imagina se é isca comeu que eu nem vi agora comeu milho também gente estão bem arisco estão bem gente, gostaria de mandar um abraço para toda a galera do meu grupo lá, Rancho do Marcão para a galerinha do youtube galerinha do facebook do instagram né para quem quiser seguir nós lá também no instagram é Rancho do Marcão né, no instagram e vamos que vamos só alegria e vamos ver e aí e aí e aí e aí o chão do pedido então eu fiz uma mãe e e aí 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 uma hora e meia mais ou menos né Olha só aqui Manhã rapidão produtiva Acreditado que eu sempre falo Não sorteio nenhum peixe no rio Mas Esse rio Miranda aqui Sempre nos abençoa Peguei três peixes Fora que escapou Então estou no lucro danado Sorteio para a vida de volta Então sempre gratidão Hoje, 23 de maio 22 de maio de 2024 Muito peixe no rio Bastante pescadores Se ajeitando para fazer aquela pescaria Outros descendo de rodada Batendo, tem vendo Então vou subir Para casa agora, dar uma ajudada Para a Vanessa mexer algumas coisas E logo mais Assim que der, já desco Para fazer outra pescaria para vocês Vou pescar, coitado Vou tentar pegar umas piraputanga para fazer aquele frito Aí depois Tentar pegar algum peixinho Para fazer uma chashiminha para nós Olha gente Todo ano que eu levar a câmera aqui Vocês vão ver que O dia está lindo Estão lembrando mais uma vez também Gostaria de convidar que os amigos que quiserem participar da nossa rifa Concorrendo 3 dias de pescaria com nós Com o direito de café da manhã, almoço e jantar Só me chamar aí no zap Que eu adiciono vocês no grupo lá Para poder estar participando Toda semana eu faço uma rifa dessa aí Concorrendo ela dessa forma Eu vendo meu pacote de pesca E vocês me ajudam E só alegria Que vocês concorrem a esse prêmio aí Tá bom? Fique com Deus Deus abençoe Mais uma vez, muito obrigado Para abrir a porta ao lado de vocês Me receber eu, minha família e meus amigos Sempre gratidão Que Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês E até amanhã No próximo vídeo Beleza? Vou deixar vocês aí com essas imagens maravilhosas Ó gente, no encerramento No encerramento, meus amigos Dá uma olhada nisso Encerrando, puxou aquela Ô Deus bom Olha aí, gente Dá uma olhada Olha a varinha, gente Será que briga, gente? Olha que delícia E com certeza é outra piapara, meus amigos Ó, bambu Vai chegar a chia, gente Ó Não Eu acho que é uma corinha Será? Não dá para ver direito Mas no milho Olha só que Olha só, gente Olha só, rapaz Ai, já abraça, hein A bichinha aqui não está Não tem pressa Ó Vamos ver Deve ter que descer Ó, tamo Só piapara grande Então, é assim Eu vou encerrando o vídeo de hoje Com mais uma Belezura dessa E não está vindo Beleza? Deus é perfeito, gente Um abraço E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau